Galera, dá aquela refrescada aqui, vambora Vamos lá, Sérgio tá aqui Juninho, Robertinho E o Daniel, bora Bernardo, bota o Bernardo Vambora, Júlio Acelera, bota pra passar Controla sempre na embreagem, não deixa parar Então a nossa trilha começou nervosa, né Júlio? Bora Moto de trilha é o seguinte Procura se livrar sempre da primeira marcha Primeira marcha deixa mais pra colocar a moto em movimento Quando for extremamente necessário Arrancou, bota a segunda Porque a segunda marcha te dá muito mais equilíbrio Pra poder fazer as coisas Motor em movimento E outra coisa, acredita nela, que ela passa Acelera E se protege Se ela for cair, deixa cair Não tenta segurar não Não vai conseguir segurar Ela não vai te jogar longe É isso aí, turma toda reunida aí Estamos em oito Aqui comigo o Sérgio Júlio Galerinha top que a gente mandou Marcou pra andar hoje Domingo hoje tem sol Então Mas eu trouxe roupa de chuva Tudo preparado aí pra uma eventualidade, né A proteção pra câmera Boa, Júlio? Se livra da primeira marcha Deixa descer, o pessoal tá embolado Então não dá pra acelerar, né Ô Júlio, tá começando agora, Júlio? Eu já tinha feito trilha? Começando agora Então aí, ó Estamos no prazer da companhia do Júlio aqui Que tá iniciando E muito bem Tá de parabéns Eu quando comecei eu tive muita dificuldade Comecei com o pessoal que andava muito E não era muito paciente assim pra esperar Então eu jurei naquele dia Que eu ia ser um trilheiro bem paciente E que ia procurar Dar aquelas dicas, né Pra pessoa fazer uma boa trilha Pra não se machucar Daí logo veio o Lucas Aí eu abandonei Abandonei não Parei de fazer trilha com os amigos Pra poder me dedicar A formação do Lucas Como trilheiro E eu acho que eu colhi Bons resultados Ele pilota bem Essa seria uma trilha Bem mais difícil pra ele Bem mais difícil Até porque Ele tá acostumado Como eu disse Em pasto lá em Minas E aqui a trilha Mais Travada Não que não dá pra fazer A suspensão da moto dele Trazer é a gás Vai ver esse terreno fácil Mas Não quero que ele se assuste Que machuque Então Quero deixar ele à vontade Tá vendo o vídeo agora aí Tá podendo Julgar Aí o caminho Que nós estamos trilhando Aqui cercado por mata Atlântica Na verdade É uma área de proteção ambiental Mas essa trilha é muito antiga E vai sair na mata do facão Rebi o Tinguá Onde Não se deve mexer em nada Passar através da trilha Onde outras pessoas também passam Não só o trilheiro O pessoal que faz trilha a pé Tem onde vim Passear Aqui também E depois nós vamos fazer Essa trilha subindo Nós estamos fazendo ela Pra um lado e pro outro Você já viu onde que tá A pegação né meu amigo Lá no início que tá bravo Como diz o Reinald Tá bravo Tá nego É mas eu lembro que tinha mais Pegação aí Daqui a pouco eu acho que Começa a subir Mas é uma trilhinha boa né É uma trilhinha prazerosa O bracinho queima hein Mas eu que quero perder peso É isso aí essencial Tô com o Sérgio ali na frente Pai do Guilherme Garcia Falei com ele Traz teu pai sim ó Vamos lá Vamos com os cabelos brancos Andar e fazer trilha Nós temos Muita lenha pra queimar ainda A gente tem que viver com Com saúde Com alegria E no nosso ritmo né Não é da garotada aí De 18, 20 anos Mas dá pra fazer uma boa trilha né E procurar fazer a moto Carregar a gente né Não ao contrário Falei pra beber água Ficar um pouquinho pra trás Caminhozinho mais fácil ali Essas valetas aí O bom é andar com o pé na pedaleira Com ele bem na pontinha tá Porque aí se bater no barranco Joga o pé pra trás E não prende na pedaleira Nem trava na moto Uma dica de segurança Muito boa aí Pra trilheiro Deventar andar com o pé chapado Tá roi Tamo junto Bom Show Vambora Por mim tá tranquilo Não sei o que pelos dois aí Mais barro Viu onde eles tão passando Mais Sérgio Boa 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 Tranquilo Quer descansar aí Quer descansar Não tranquilo O grupo de trás já chegou aí Já dei aquela orientada Pra facilitar a vida né Fala irmãozinho Bom dia Prazer Sandro Tamo junto Nós tamo em 8 aqui Nós tamo em 8 Vocês tamo em 2 Bora Seja bem vindo A cabeça A cabeça rency E Interviewer Seja bem Deventing O influences Em Descane A Será Beijo Seja bem Sive agora o primeiro da sendo a beleza até a língua e sonha aí ele está movimentada hoje Tranquilo, Júlio? Tranquilo? Boa, Júlio! Bom, eu não sei que pedaço da trilha que nós estamos, mas está uma delícia, tá? Travada. Acho que tem um degrau ali. Boa! Boa! Agora, Júlio! Tem que fazer o quê? Bater na perna e empinar ela? Empina ela! Só pensa só na empinada! Ih, foi! Calma! Ali o degrau, não parece não. Vamos, é alto! Boa! Show! E aí, Serjão? Estamos juntos, meu irmão? Mais dois! Bora! Mais dois se juntaram a gente! Conta o nome, parceiro! Qual é o teu nome, parceiro? Tem que fazer o meu nome, só de rapido! Boa! A pedaleira só cabota! Trilha hoje está pegada! A trilha hoje está aí, meu irmão! Daquele jeito que você queria ver, hein? Hoje na trilha não tem ela, não, hein? Se quiser fazer trilha em Petrópolis, inclui o teu roteiro aí, ó! Trilha chamada facãozinho! Deve ter sido aberta no facãozinho, né? Bora! Filha boa! Olha o tamanho das valentas! Tem até mão e contramão, ó! No caso aqui nós estamos na contramão, né? Não, 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 não! Essa está pegada! Valentão! Ele parou, eu parei também! O cara chegou batendo na minha moto, deixa eu passar então! Deve estar com muita pressa! Chegou batendo na moto, nem falou nada! Tá bom, bom dia! Vai, sim! Valeu, valeu, Júlio! Valeu! Bora, Júlio! Pedra molhada! Pedra molhada é o bicho! E eu bati na árvore! O laje de pedra, viu? Ô, Júlio! Acho que vai ter que voltar! Para tu poder embalar! Aqui, quando chegar em trecho assim, Júlio! Dá aquela chamada na embreagem para dar aquela empinadinha, entendeu? Acredita na empinada dela! Faz só que ele leve para a roda traseira! Escorregando bastante! Pedra molhada! Não podia ser diferente, né? Grupo reunido aí, todo mundo descansando, ó! Bora! Bora descansar! Agora é a hora de cair e depois ir na cachoeira! Aô! Visual bonito! Aquela água da montanha! Aí, Serjão! Chegamos, hein? Que isso, hein? Olha o Bernardo aí! Júnior! Show! Aqui é pedra, pauleiro, o tempo todo! Uns estão gostando, outros não! Assim é a trilha! Tem gente que gosta de fazer trilha mais aberta, mais... Tipo passeio mesmo! Igual os pedaços que estão aqui, ó! Lógico que... Que flui muito mais, né? É uma trilha que flui muito mais! Mas... Quem gosta de trilha travada, só ir com calma! A calma é o segredo! Garrei o guidom! Muito travado! Esses protetores de mão aqui são muito úteis! Eles são bem maleáveis! Mas aí, protege bem o dedo! Daquele igual do Lucas, eu não gosto muito! Opa! Que bacião, hein? Nesses baciões eu procuro passar sempre do lado! É sempre onde eu... Eu acho que tá mais raso, né? É sempre onde eu... Eu acho que tá mais raso, né? O clima tá muito agradável! Primavera! Dia 1º de dezembro de 2019! Domingão! Dia que a galera que rala... Se reúne pra fazer aquele trilhão, né, meu irmão? Foi mal, Júlio? Oi? Oi? Aqui tá a garganta! Ah, tá! Show! Aqui pode ficar fio aqui, esse cara não! Acelera, meu irmão! Acelerar? A garganta, meu irmão! Eu não sei o que que é a garganta, não! A pedra, ó! Ah, tá! Ah, onde está! Beleza! Valeu! Fiquei sem pé! Aô, parou, parou! Soltou a corrente! Botou em ponto morto? Soltou lá na frente? Ô, Júlio! Show! Todo mundo vivo, né? Vem sempre, hein! Vem sempre, hein! Vamos lá! Bora, Júlio! Show! Aqui é pedra molhada, água, o tempo todo! Aqui é pegação, né? Sem perdão, não! Quer moleza? Senta no pudim, meu irmão! Que dureza! Vambora! Ó, só vê mato voando lá na frente! Vem, vem por aqui, ó! Show! Vem por aqui, Júlio! Olha lá! Boa! Júlio está começando a fazer a trilha! Então... Tranquilo? Ô, Júlio! Aquela empinadinha, hein! Aquela empinadinha! Aquela empinadinha! Então, você vai ver umas marcações aqui! Típica de trilha, trilhão, enduro! Dia 8 vai ter um trilhão! Quero ver se eu participo! Começar a dar uma diferenciada aí! Nas trilhas! Se for bravo, eu não levo o Lucas! Se for tranquilo, eu levo o Lucas! Aqui é uma trilha que realmente, eu acho que não teria condições de trazer o Lucas! Eu acho que ele não ia gostar, não ia se dar muito bem, não! Pra gente, tá bom! Mas pro Lucas, eu acho que ia ser muito puxado! Eu acho que ele não ia gostar, não ia gostar, não ia gostar, não ia gostar!